O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje o papai tá chique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou bancar teu verdinho, pra te levar pra suíte Hoje é soldadão, nós tamo naquele pique Vou pagar com bom, pra te levar pra suíte Vou pagar o verdinho, pra te levar pra suíte Pode vir vem cá novinha, que hoje o papai tá chique Vou pagar o com bom, pra te levar pra suíte Pode vir vem cá novinha, que hoje o papai tá chique Vou pagar o com bom, pra te levar pra suíte Vou te dar ventinho pra te levar na fluídica Isaacaribeti, Isaacaribeti, é o trenzinho das putiane Vai balançando, arrumando as piranha passando roçã na xereca Nossa piranha, nossa piranha, nossa piranha, não se acanha Nossa piranha, nossa piranha, continua balançando, ao mesmo Nossa piranha, nossa piranha, nossa piranha, não se acanha Nossa piranha, nossa piranha, nossa piranha, nossa piranha E aí o SABU WF que comanda a porra toda O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique O papai tá bonitão, nós tamo naquele pique Bem cheiroso, bem trajado, hoje o papai tá chique Vou pagar com o bom, pra te levar pra suíte Vou bancar teu verdinho, pra te levar pra suíte Hoje é socadão, na sua tcheca, naquele pique Vou pagar com o bom, pra te levar pra suíte Vou pagar o verdinho, pra te levar pra suíte Pode vir, vem cá novinha, que hoje o papai tá chique Vou pagar o bom, pra te levar pra suíte Pode vir, vem cá novinha, que hoje o papai tá chique Vou pagar o bom, pra te levar pra suíte Vou te dar o verdinho, pra te levar na suíte Isaacaribete, Isaacaribete É o trenzinho das putiane, é o trenzinho das periquete Isaacaribete, Isaacaribete É o trenzinho das putiane, é o trenzinho das periquete Vai balançando, ao menos piranha, passando roçando a xereca Rossa piranha, rossa piranha, rossa piranha, não se acanha Rossa piranha, rossa piranha, continua balançando, ao menos Rossa piranha, rossa piranha, rossa piranha, não se acanha Cheio sábado da blete, que comanda porra toda Obrigado.